Concluindo então essa tela, os elementos show for apresentam os parâmetros para o qual o elemento gráfico será desenhado. Importante lembrar que existem parâmetros para a etapa do planejamento e parâmetros para a etapa de execução. Normal, Marston e Summary foram colocados como desenhos de elementos que vão ser úteis para o planejamento. Enquanto que Finished, ou seja, Concluído, Late, In Progress, Not Finished, são elementos que durante a execução apresentarão informações gráficas interessantes para a turma de controle. From, To também podem ser classificados como parâmetros para planejamento. Early Start, Early Finish são datas mais cedo. E depois, para a execução, o que foi completado, o percentual gráfico daquilo que já foi produzido de trabalho, tanto no tempo, que é o percentual complete, como no físico medido. Isso é muito útil. Ainda dentro da área gráfica, que é uma área muito rica, nós temos uns cliques que já nos levaram, em vídeos anteriores, a pesquisar alguns recursos. Os gridlines, o bar style que nós vimos agora, o layout, o no working time já foi visto, e o time scale. Vamos dar uma olhada nisso, no próprio aplicativo. O time scale, ele inclui até mesmo o no working time. É possível acessar direto pelo no working time, ou quando a gente acessa pelo time scale, a gente consegue ver a aba dentro do time scale, o no working time. E tem mais uma coisa interessante. Os elementos gráficos podem ser acessados individualmente, não de forma geral. Vamos dar uma olhada nisso. Voltando, aquilo que nós já tínhamos menos poluído, nós podemos dizer que aqui, nesse elemento gráfico, não no geral do duplo clique, mas nesse elemento gráfico, ou nesse elemento gráfico com duplo clique, eu posso mudar a cor. Não, vou mudar a cor diferente. É a cor específica desse elemento gráfico. O que eu faço nessa área geral, afeta a todos. O que eu faço no elemento gráfico, afeta apenas ao elemento gráfico. Inclusive, nesse elemento gráfico, somente nesse, no topo eu quero o id. Só nesse. É claro que com isso, todas as linhas ficam duplas, para poder acomodar essa informação desse elemento gráfico. Então, para não criar um problema geral, a menos que seja muito importante, eu coloco isso à direita do elemento gráfico. Assim, mantemos uma linha só, a direita, nesse caso eu coloquei a esquerda. Mantemos uma linha só, e esse elemento gráfico em particular, bem destacado. Botão direito. Bar style. Botão direito. No working time. Botão direito. Grid lines. Os grid lines, como o nome já diz, desenham linhas de grade. Uma linha de grade muito interessante, que se apresentar, é a data atual. Que eu vou colocar aqui, pontilhado na cor verde escuro. E vou dar um zoom no nosso planejamento. E a gente deve ver que hoje, que dia hoje. Bom, que dia é hoje. File, Info, Project Information. File, Info, Project Information. Project Statistics. Ah, está aqui. Está direto aqui. Na versão 2013, está direto aqui. Data de hoje. 9 do 3. Data de hoje. 9 do 3. Então, a linha deveria estar aparecendo. 8, 9 do 3. A linha deveria estar aparecendo aqui. Botão direito. Grid lines. Current date. Eu vou mudar a linha para uma linha cheia. Pronto. A linha cheia. Vou mudar a cor da linha para vermelho. Para dar mais destaque. Pronto. Aparece a linha de hoje. Outra linha importante, conveniente. Vamos ver mais na frente. É a de status date. É a data de avaliação. É até onde eu estou avaliando o projeto. Vou colocar uma linha cheia na cor em destaque azul. E aonde aparece essa linha. Mais uma vez, File, Info. Na versão 2013 aparece aqui. Status date. Vou colocar que vamos avaliar o projeto até o dia 13. Que é sexta-feira. Hoje é hoje. Avaliação dia 13. A linha azul aparece aqui. Então avaliaríamos o projeto de hoje até o dia 13. Avaliaríamos a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, inclusive. Como a sexta, inclusive? Eu vou colocar em horas o time scale. E vou navegar até a sexta-feira. O nosso calendário de trabalho é de 8 às meio-dia e de 13 às 17. Então a nossa linha azul apareceria na sexta-feira. Incluindo a sexta-feira. E o começo de hoje acontece às oito horas. A linha vermelha aparece às oito horas de segunda-feira. E a linha de status de avaliação acontece às 17 horas de sexta. Se nós colocássemos a data de avaliação hoje, teríamos duas linhas. E aí a pergunta é, não é mesmo a data? Deveriam estar uma sobre a outra. É que na verdade a data aqui de hoje, hoje começa para nós às oito da manhã, de acordo com o nosso calendário. E hoje termina a avaliação, status date, às 17 horas, que é a última hora de trabalho de hoje no nosso calendário. Mediríamos, avaliaríamos apenas oito horas de trabalho. Então, grid lines permite também que nós marquemos as linhas de forma pontilhada na cor cinza. Várias linhas pontilhadas contornando os elementos gráficos. Poderia também colocar Gantt-Rolls. Poderia colocar... Onde estão? Top Tire. Top Tire é a linha vertical da faixa, da coluna maior top. Vamos ver aqui, Top Tire, pontilhado na cor cinza mais escura. Onde está o Top Tire? Não tem Top Tire. Porque nós temos Top Tire, Bottom Tire e Middle Tire. Nós temos dois níveis. Eu escolhi desenhar a linha do Top. Posso escolher a do meio. O que é o Top Tire e o Middle Tire? É que aqui em cima nós temos duas faixas. Botão direito, Time Scale. Top Tire. Não está mostrando. Estamos mostrando apenas dois níveis. Middle Tire está em semanas. Bottom Tire está em dias. Então, Red Lines. Middle Tire. Pontilhado em azul. Bottom Tire. Pontilhado em azul escuro. Nós teríamos, sem muito contraste, que o meio tem uma cor e o Bottom, o mais embaixo, tem outra cor. Vamos ver aqui se eu mudo as cores. Bottom para vermelho, Middle para vermelho mais escuro. Ainda não deu muito contraste. Se nós tivéssemos três níveis, e o terceiro nível entra agora, quando eu coloco Three Tires, onde o Top Tire vai ser mês. O Middle vai ser Wicks. E o Bottom vai ser Days. Então, temos mês, semana, dia. e eu acho que aqui eu vou até mudar o Top para que nós tenhamos uma linha cheia preta. Pronto. Linha cheia preta. Começa o mês. Linhas de cor escura vermelha. Começa a semana. Linhas de pontilhadas começando o dia. É claro que tudo isso aumenta a facilidade de localização e também aumenta a poluição da área gráfica do gráfico gigante. Time Scale. Top Tire. Middle Tire. Bottom Tire. Bottom Tire. Eu posso colocar de forma mais detalhada, de forma mais sucinta ou até mesmo o número do dia. Week. eu posso colocar o número da semana. Semana 1, 2, 3 ou simplesmente Sun e o dia. E o mês eu posso colocar como tem muito espaço. O mês por extenso e o ano. Eu ainda posso reduzir compactar o espaçamento para aumentar a densidade de informação. Então, essa área do Gantt é muito rica em configuração gráfica e nós estamos, depois de arrumar os elementos gráficos, nós estamos arrumando o fundo do Gridlines. já falamos sobre a configuração do fundo dos dias não trabalhados e acabamos de falar de como arrumar as faixas de representação do tempo, elemento importante no diagrama de Gantt. Thicklines ou Scale Separator Thicklines Thicklines ou Scale Separator são dois elementos também que podem ser configurados. de Gantt ou Scale cinco